Fala galera, eu sou Isabelle Costa, repórter do Colômbia do Fla, e hoje eu estou aqui para trazer as últimas informações do Flamengo para você, torcedor que nos acompanha, e eu venho com uma informação muito importante. O Flamengo acaba de divulgar que o jogo da semifinal do Campeonato Carioca contra o Volta Redonda será transmitido pela plataforma Maicujo. Isso mesmo, e os torcedores que desejarem assistir a partida que acontecerá no domingo, às 4 horas da tarde no Maracanã, deverão pagar um valor de R$10,00, mas esse valor só será cobrado para aqueles que não forem sócios torcedores do clube, porque os sócios torcedores receberão um e-mail nesse sábado com o passo a passo para conseguir assistir ao jogo sem efetuar nenhum pagamento. As vendas para o jogo, para assistir o jogo online, também começarão nesse sábado. Além disso, o Flamengo também transmitirá a partida para o exterior e será também cobrado um valor de R$8,00, como foi cobrado também no último jogo. Para mais informações, eu trago aqui para vocês. Não se esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho da notificação.